No tag de volta e galera vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre mais um jogador que está na pauta do Grêmio Um novo atacante está na pauta do Grêmio, o nome está muito forte E sobre também Matheus Henrique e Juan, os dois nomes que a gente vinha falando que o Grêmio estava pra vender aí pro Sassuolo E que sim, o Grêmio negociou esses jogadores, vamos falar sobre isso agora O vídeo vai ser muito rápido hoje, vamos então primeiramente falar sobre os dois jogadores, o Matheus Henrique e o Juan A questão é a seguinte, o Juan, o Sassuolo vai contratar ele sim, vai pegar o jogador no final do ano No final do ano então o Juan vai estar indo lá para o Sassuolo, foi fechada esta negociação Deixa eu só pegar aqui a questão dos valores Foram 5 milhões de euros pela venda aí do Juan para o Sassuolo da Itália Ele vai ficar até o final do ano e depois vai ir para o Sassuolo A informação virá do Rafael Pfeiffer, tá gurizada? Outra informação é sobre o Matheus Henrique Que sim, já está totalmente encaminhada aí a sua venda para o Sassuolo O jogador aí vai ser vendido por 10 milhões de euros Que a gente já tinha comentado anteriormente também O Matheus Henrique então deve estar indo para o Sassuolo E provavelmente seja ainda nessa janela Ainda a gente vai receber mais informações, né? A gente vai ver como é que vai ser o andamento aí Desta negociação do Matheusinho para o Sassuolo E sobre... E agora sobre o novo atacante O Grêmio está muito próximo aí de Borja Isso mesmo, o jogador lá do Palmeiras, gurizada E o que que impede, por enquanto, a negociação com o Grêmio? Não é questão de que impede Mas tem um entrave por conta do Palmeiras Não ter ainda renovado o contrato com o Borja Que a princípio é para ser renovado pelo menos por mais um ano Então ele vai ser emprestado para o Grêmio Para depois, se o Grêmio quiser contratar Ou então eles venderem para um time da Europa Enfim Mas a ideia principal seria o Grêmio Pegar esse jogador como um empréstimo Já que isso não está sendo tão utilizado lá no Palmeiras E, cara, vou dizer para vocês A questão do Borja É muito, muito, muito avançada, tá? Porque é quase que uma situação do Luiz Adriano Que, cara, o Luiz Adriano estava quase acertado Só não veio mesmo por conta de toda a torcida Toda aquela pressão que a gente fez Principalmente por conta dele ter uma tatuagem Do Mundial do Inter, né? Mas o Borja Tem muita possibilidade, sim Dele vir para o Grêmio Então a negociação está em andamento Só vai estar envolvendo o Palmeiras nisso Por conta do Palmeiras ter que renovar o contrato do Colombiano Com o time do Palestra Para mais uma temporada Para daí, sim, ele ser emprestado aqui para o Grêmio Teria uma outra cláusula também Para a venda do jogador para o exterior Onde o Grêmio teria que ceder, né? Caso o Palmeiras decidisse vender Tivesse uma proposta muito boa pelo jogador Até porque o jogador estaria emprestado ao Grêmio E o Grêmio iria também assumir integralmente O pagamento do salário do Borja Que, cara, é 500 mil Para quem paga isso aí Mais ou menos por Everton Cardoso Não é um salário tão alto Se ele entregar o que já jogou, né? Lá no passado Não o que joga no Palmeiras No Palmeiras ele não se achou muito Mas se ele jogar o que joga no passado A gente sabe que o futebol dele é bom A gente sabe que ele tem bola no pé E é um cara matador, né, cara? Vamos ver se realmente ele vem Para jogar essa bola Que ele sabe que ele tem E outra informação também É que o Grêmio arcaria com mais 6 milhões de reais Para trazer o jogador Para ser emprestado para o Grêmio Por um ano E mais os salários mensais De 500 mil reais O que vocês acham, gurizada? Aceitariam aí o Borja no Grêmio? Está muito dividido As opiniões Eu vou deixar lá no meu Instagram Uma enquete Eu quero que vocês Cheguem lá E votem Se vocês aceitariam O Borja Ou não Meu Instagram vai estar Aqui na Descrição É Arroba Marlon NTG Me segue lá Vai no meu story E vota Beleza? Forte abraço Deixa o likezão Se inscreve no canal Tamo junto Valeu Falou Fui Tchau Tchau Tchau